Então, meu nome é Britaldo, sou professor titulado do Instituto de Geosciências, o SMG. Vou falar aqui do nosso projeto, então, Simulação dos Impactos das Mudanças Climáticas no uso da terra nos regimes de fogo e biodiversidade e implicações para a conservação ambiental no Cerrado. Processo 44009-2020 do CNPq. Bom, qual foi o objetivo desse projeto? O objetivo geral, obviamente, é modelar esses impactos das mudanças climáticas sob o regime de fogo no bioma Cerrado. O Cerrado é o bioma do Brasil mais afetado pelos grandes incêndios florestais, embora tenha aí uma ecologia ligada ao fogo. Mas, diante tanto do avanço das mudanças climáticas e as mudanças no uso da terra, hoje esse regime de fogo é um regime de grandes incêndios florestais. Enfim, então, é muito importante hoje você... Isso vai aumentar diante das mudanças climáticas. Então, é muito importante hoje você fazer investimentos em prevenção e combate ao fogo. Então, eu sou pesquisador do Centro de Censuramento Remoto, essa aqui é a nossa web page. O centro é uma referência em modelagem ambiental, sobretudo aplicada a políticas públicas. Nós temos aí vários estudos, várias inserções em várias áreas. Eu vou falar aqui do fogo e um pouco da biodiversidade, mas, enfim, nossos estudos aqui extrapolam essas áreas. Bom, vamos lá. Então, o projeto CNPq, ele foi um primeiro passo, eu diria, para a gente adquirir know-how em utilizar essa infraestrutura da Amazon, estrutura em nuvem. A gente tem também uma nuvem própria nossa, nós contamos com uma infraestrutura computacional muito robusta no nosso centro. Então, foi, inclusive, uma comparação entre você ter uma arquitetura em nuvem e também você usar a sua arquitetura local, sua infraestrutura local. Depois eu posso até falar da conclusão que nós chegamos. Tem uma curva de aprendizado, não é uma coisa trivial você migrar para, por exemplo, a nuvem da AWS, mas eu acho que no final nós tivemos sucesso, sobretudo porque nós tivemos outros apoios da AWS, que eu vou comentar aqui. Então, basicamente, a nossa arquitetura é baseada no armazenamento S3. Nós também utilizamos, isso é uma grande vantagem, é o ASBI, que é a Amazon Sustenabilidade 37 Iniciativa, sobretudo para ter acesso às imagens do Sentinel, são imagens de 10 metros de resolução, 20 metros, e a gente está usando isso aí para grandes, a gente está falando isso aí para grandes dimensões, como, por exemplo, o bioma cerrado no Brasil. Então, é um desafio de Big Data. E para isso, obviamente, a gente tem também nosso desenvolvimento computacional. Nós desenvolvemos, para quem não conhece, nós desenvolvemos duas plataformas, o Dinâmica GO, Environment for Deep Processing Objects, que é um software de modelagem ambiental baseado em uma interface gráfica, o interessante dele é que é tudo visual, você não precisa escrever códigos, ele tem a coplagem para Python, para R, enfim. E ele é um software para processamento de Big Data, ou seja, ele toma partido do processamento em paralelo. Ele usa uma arquitetura de multicore, então você pode rodá-lo desde um desktop até um computador de alta performance. E ele é muito voltado também para a utilização de recursos de gaming computer, por exemplo, placa gráfica, enfim. E o outro aplicativo que nós desenvolvemos, o Mepia, ele é um box tool para você desenvolver plataformas de servidores de mapas. Então, todos os nossos projetos, parte é desenvolvida no Dinâmica GO e outra parte é a parte de visualização, a parte de, como se diz, para consulta ao público é disponibilizada via Mepia. Todos esses dois softwares são softwares livres, o Dinâmica GO tem uma comunidade de usuários ao redor do mundo, hoje são mais de 500 publicações peer review, não só pelo nosso grupo, mas por usuários ao redor do mundo inteiro, tem aí na Índia, na China, enfim. Na Europa, é um software, eu diria um software hoje de modelagem ambiental que tem mais avançado ao redor do mundo. Bom, essa é a nossa arquitetura, obviamente a gente usa o SE2 para rodar o Dinâmica na nuvem da Amazon, inclusive também para disponibilizar a parte da visualização usando o Map Server do Mepia. Essa aqui é uma arquitetura também mais, talvez um pouco mais detalhada, a gente também usou o Amazon RDS para conexão com o banco de dados, o Dinâmica, ele tem acesso, ele faz acesso ao Post-X, ao Post-Grass, então parte do nosso banco de dados, a gente trabalha hoje com o Cadastro Ambiental Rural, não sei se vocês sabem, são mais de 6,5 milhões de registros das propriedades rurais, que a gente analisa, então nós temos análise, por exemplo, do Código Florestal para o Brasil inteiro, na escala dessas propriedades, então parte disso é armazenado em banco de dados, parte disso é processado em banco de dados. E, obviamente, a gente integra também, além dos mapeamentos existentes, nós envolvemos também a parte de classificação de imagem de satélite, sobretudo hoje para mapeamento de alta resolução, que é ainda uma lacuna no Brasil. Esse aqui é o artigo da nossa plataforma, foi publicado este ano, fomos até também, foi feita uma apresentação no Congresso, na conferência de Wildfire no Porto, é um sistema próximo do tempo real, baseado em web, de previsão de espalhamento de fogo, através do Cerrado como um todo. Na verdade, são dois modelos, um modelo para o Cerrado e um modelo em alta resolução para nove unidades de conservação no Cerrado. É uma plataforma única, não existe nada no mundo, nós estamos mais avançados que os australianos, que os canadenses, que os americanos, que os europeus. Tanto é que o pessoal da União Europeia, eles estão vindo agora, está vindo um estudante de Gênova e quer aprender conosco como implementar esses sistemas, por exemplo, na Itália e em outros países da União Europeia. Essa aí é a nossa página, a homepage do projeto. Esse projeto também foi um financiamento do Foreign Investment Program, através do Banco Mundial, é um consórcio envolvendo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Universidade de Goiás e o FMG. Então, se vocês clicarem no Fire Spread Risk, vocês vão ter o monitoramento do risco de propagação de fogo. Então, não é só um sistema que mostra temas onde está tendo o fogo, mas para onde o fogo pode se propagar. Então, esse modelo roda três vezes ao dia, ele faz automaticamente todo um download de dados, por exemplo, imagens de Modes, imagens do Sentinel, os fotopixels que vêm do INPE, e processos três vezes ao dia para gerar mapas das áreas de risco onde pode haver a propagação do fogo no Cerrado. Bom, eu não vou mostrar a plataforma, mas aqui tem um exemplo aqui do... Ele é baseado em uma estrutura de celular autônomo, só mostrando aqui como é que é essa simulação desse espalhamento. Então, é uma simulação, nesse caso aqui, para o Parque Nacional da Serra do Sipó, é um modelo que roda os animais de Sentinel, uma resolução de 20 metros para a área do parque e os arredores. Nós temos isso para nove unidades de conservação e estamos aumentando agora através de outro projeto financiado pela FINEP para mais três unidades de conservação. E temos também analisado o impacto do regime, dos regimes de fogo, não só no Cerrado, mas em outros biomas. Esse aqui foi outro artigo publicado recentemente, mostrando que as áreas onde você tem o que se chama fogo de alto impacto, é um fogo que tem uma alta frequência de recorrência, ele tem uma... um grande impacto na vegetação devido a ser um fogo de alta intensidade. A gente mostra aqui que as áreas que tiveram recorrência do fogo, elas estão perdendo a sua capacidade, a vegetação nativa está perdendo sua capacidade de... a capacidade fotossintética, ou seja, a capacidade de sequestrar CO2. Então, esse já é um impacto na saúde da vegetação nativa. professor, 10 minutos. Ok. E esse impacto vai aumentar, a gente faz também as simulações para o futuro, usando cenários do IPCC, então, aí você vê como é que são as previsões para os incêndios florestais nos principais biomas, que é a Amazônia, Cerrado e Pantanal, são os biomas mais afetados pelos incêndios de alto impacto. Bom, em consequência desse grant que nós tivemos com o CNPq, nós desenvolvemos também tecnologia para fazer essa rastreadibilidade dos produtos agrícolas. Hoje, tem essa discussão, a União Europeia tem uma nova regulação que você vai ter que fazer a rastreadibilidade dos produtos que vêm de áreas de risco de desmatamento, incluindo o gado, a soja, o café, o cacau, a madeira e o óleo de palma. Nós tivemos uma outra parceria em função também desse aprendizado que nós tivemos através do projeto CNPq com a AWS, nós temos o apoio do T-Luck para implementar o selo verde, a plataforma selo verde no Pará. Então, essa aqui é a arquitetura da plataforma selo verde no Pará usando a AWS e ela é uma plataforma para facilitar a regularização ambiental e também de rastreadibilidade ambiental. É a única no mundo, é uma plataforma pública, ela é hospedada pelas SEMAS do Pará e transparente. E aqui um exemplo também do que a gente está fazendo usando a AWS, mapeamento de alta resolução, 5 metros de resolução por Pará. Então, é um grande esforço de Big Data e o Pará está usando nossa plataforma, nós desenvolvemos uma rotina para validação do CAR, que é um gargalo para que você possa avançar na implementação do código. Então, nós desenvolvemos uma rotina para validação automática do CAR. Estamos implementando também o selo verde em Minas Gerais, mais de um milhão de propriedades. essa análise do balanço do código florestal, da rastreadibilidade, no caso aqui do café, da floresta plantada, vamos avançar agora para soja e carne para Minas Gerais. Então, isso é só para mostrar que daquele pequeno, ou seja, daquele grant que nós tivemos de 10 mil dólares, nós hoje tivemos depois um grant de mais 100 mil dólares de crédito com a AWS e estamos trabalhando hoje em um ambiente híbrido de modelagem, inclusive agora expandindo as análises de impacto da biodiversidade através de um projeto com a União Europeia, é um consórcio liderado pela Universidade de Bom, enfim, a gente gostaria também de agradecer todo o apoio da AWS, apoio por parte do CNPq, que eu acredito que esse projeto foi fundamental para a gente fazer essa transição tecnológica de partir de uma estrutura local para hoje trabalhar numa estrutura híbrida. Hoje a gente utiliza a AWS, mas também temos nossa estrutura local e a gente acha que o melhor caminho é continuar com essa infraestrutura computacional híbrida. Muito obrigado, estou aberto a perguntas agora. Excelente, professor. Rubem e Raquel, vocês estão em linha? Sim. Perguntas? Augusto, não temos perguntas no momento. Eu tenho. Professor, fiquei curioso. o senhor quer dizer sobre a questão, a gente tem a experiência de alguns prestadores em relação à questão de trabalhar com as suas máquinas tradicionais, ou seja, o processamento dentro das suas máquinas físicas e o trabalho em nuvem. O senhor, como é que foi a questão da interação que o senhor falou, primeiro, entre justamente a nuvem e as suas máquinas locais e essa interação que o senhor teve entre as... Eu fiquei curioso no desenvolvimento dessa ideia de interação entre as nuvens, entre computação de nuvem de plataformas diferentes. Como é que o senhor vivenciou essa experiência? Então, ainda é um aprendizado. Assim, nós temos essa parceria, a parceria continua com a WS através do Centro de Inteligência Territorial, que é uma organização do terceiro setor que nós trabalhamos em conjunto. A WS agora está até nos apoiando novamente para a implementação do sistema de cadastro ambiental rural no Instituto Estadual de Floresta aqui de Minas Gerais. a gente vê que, por exemplo, para instituições de governo,